Hora do Cordel Machado de Assis, O Alienista em Cordel Adaptação de Rouxinol do Rinaré Ilustrações de Erivaldo Ó ser que tenho inspirado nos romances que já fiz Agora conduz meu estro para que eu seja feliz Adaptando este conto de Machado de Assis Deus em sua onisciência e seu saber soberano É quem pode perscrutar, sem incorrer no engano Os insondáveis mistérios da mente do ser humano No mais profundo da alma, mesmo na razão mais pura Há segredos, incertezas e assim pois se conjetura Que até a mente mais sã tem um pouco de loucura Conforme antigos cronistas, no Brasil colonial Na vila de Itaguaí tinha um nobre especial Que foi o maior dos médicos do Brasil e Portugal Era Simão Bacamarte, um grande especialista Que estudar em Coimbra, um excêntrico cientista Famoso por seus estudos como médico alienista Para que ficasse em Coimbra, regendo a universidade É o rei pediu a Simão Mas disse ele, majestade, a ciência é meu emprego Meu mundo é minha cidade Regressou a Itaguaí e fixou residência Na sua terra de origem, com perspicácia a piência Se entregou de corpo e alma ao estudo da ciência Aos 40 anos de idade, casou-se o alienista Com uma jovem viúva chamada Dona Evarista Mal composta de feições do agrado do cientista Simão dizia, a ciência é o meu maior mister E uma consorte feia, todo homem sabe o que Para não perder tempo na contemplação da mulher No estudo da medicina, mergulhou inteiramente Mas foi no campo psíquico que viu especialmente Ser necessário um exame mais profundo e consistente Não havia na colônia e nem mesmo em Portugal Uma só autoridade em doença cerebral É matéria inexplorada, dizia o médico afinal Então Simão Bacamarte pensou por esta maneira É saúde da alma, ocupação altaneira Vou cobrir de honra de louros a ciência brasileira Doutor Simão viu nos loucos seus futuros pacientes Na vila, as autoridades, todas eram indiferentes Faziam os vereadores pouco caso dos dementes Para acolhê-los, tratá-los, não tinham hospício ou suporte Os loucos mansos nas ruas, os bravos entregues à sorte Na própria casa trancados em um quarto até a morte Esse tão ruim costume Simão pensou reformar E pediu licença à Câmara para os loucos agasalhar Todos numa grande casa, onde os pudesse tratar Devia a Câmara assumir a construção do edifício E a família que tivesse um enfermo no hospício Lhe daria os honorários em paga do seu ofício Em toda Itaguaí houve forte resistência Reunir todos os loucos numa casa é imprudência Tal ideia, disse o padre, é sintoma de demência Na Câmara, com eloquência, defende o alienista Sua ideia com arrobos de médico especialista E aprovam os vereadores, enfim, seu ponto de vista E decidiram também, aproveitando o momento Voltar por um novo imposto para arrecatar Provento garantindo aos doidos pobres agasalho e mantimento E assim, na Rua Nova, o prédio foi levantado Com numerosos cubículos, um pátio centralizado Cinquenta janelas verdes Tinha casa em cada lado Simão, sendo arabista, leu certa vez no Corão Que os doidos são veneráveis Alá priva-os da razão Para livrá-los do pecado Malmé fez tal menção Parecendo-lhe a ideia profunda oportunamente Mandou gravar na fachada Mas sendo ao padre temente O médico atribuiu a frase A certo papo eminente Ficou pronta a casa verde Como foi denominada Por suas janelas verdes Ante a massa deslumbrada Logo com imensa pompa Foi a casa inaugurada Festejaram sete dias Na vila, aquela conquista Ostentando cedas e joias Estava Dona Evarista Vestida com muito luxo Ao lado do alienista Da vila de Itaguaí E de outras povoações Eram os doidos recolhidos Feitas as internações Na casa verde e os dementes Gozavam as instalações O médico tinha um amigo Exemplo de lealdade De nome Cristin Soares Boticário da cidade Com quem falava das suas intenções De caridade Dizia o alienista Procurei sempre entender O que São Paulo aos coríntios Pôs-se em carta a escrever Onde diz que a caridade Supera todo o saber Por isso com a casa verde Eu promovo o necessário Para prestar com desejo Bom serviço humanitário Um excelente serviço Corrigiu o Boticário Prossegue o alienista E com toda essa estrutura Estudarei sem descanso Toda espécie de loucura Cada caso, grau e causa Até descobrir a cura E diagnosticando qualquer tipo de demência Se recolhe a casa verde Para estudo e experiência Faço algo além do bem comum Tudo em nome da ciência Assim, um dia após outro Muitos doentes mentais Afluíam a casa verde Das vilas e arraiais Que a primeira construção Já não comportava mais Ao cabo de quatro meses Foram a casa anexados Mais 37 cubículos Devidamente equipados Pois muitos loucos ainda Deviam ser internados Houve um caso curioso Em que um certo demente Supunha-se uma estrela Para ser convincente Abria braços e pernas Em pé ficando imponente Com uma grande estrela d'alva O doido julgava ser Ficava horas esquecidas Assim querendo saber Se o sol já tinha saído Para ele se recolher Tinha exemplares notáveis Com mania de grandeza Um deles, um pobre diabo Que afirmava com certeza Ser a sua descendência Da linhagem da nobreza Sua genealogia Narrava de si para si Nessa ordem Deus um ovo Uma espada O rei Davi A pôr para o duque O marquês e eu Este conde aqui Sempre olhando a parede Pois nunca fitava o povo Batia na própria testa E falava Deus um ovo Cinco vezes seguidas Dizia tudo de novo Tchau 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 Tchau